Bom dia pessoal, eu sou o Rivaldo Rivas do canal Dicas e Pescas aqui no YouTube, tá? Acabei de pegar um, roubar o pevo aqui, no rio aqui do Tancredo Neves e queria mostrar pra vocês o tamanho dele e tá liberando esse peixe, tá? Aqui ó, roubalão bonito, tá? Tá com seus 30 cm fora da medida e vou fazer a soltura desse bicho agora, tá? Peraí só um minuto, deixa eu pegar, não deu pra filmar ele pescando porque eu tô sozinho no barco e infelizmente ele não permitiu, que a brilhante foi boa. Pra ver você, não sei se você consegue ver aí, ó, chega oxigenado em galho. Calma bicho, calma, calma. Solta. Olha o que que quer, meu amigo, que você tá livre. Viu? Vai se botar a pesa, amigo, lá pra lá. Solta o meu dedo. Vai lá, vai lá. Vai lá, peixão. Ê, peixão. Foi embora. É isso aí, gente. Sempre praticando peixe e solte, tá? Vou dar um pause aqui, vou tentar pegar, beber uma água, tomar uma pelinha, uma maçãzinha e mais tarde a gente volta. Vamos lá. Aí, gente, como eu tinha falado, demorou um pouquinho. De novo, ó. Tentei pegar aqui, ó. O roubar, eu peguei o menorzinho que aquele, tá? Tá valente ainda. Até escapou já. Olha o danado aqui. Peguei, 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 peguei você. Peguei, peguei. Calma. Esse aqui, ó. Também é um pevinha. Vamos ver quanto tá medindo o bicho. Tá bravo ainda. Pequeno, ó. Não deu nem 25 centímetros, tá? Vamos soltar o bichão. Aí, bichão. Hehehe. Bonito. Olha a brilha. Tá aqui embaixo do barco. Veio atrás do camarão. Aí. Belo animal. Tá com sanguessuga na boca, gente. Eu vou ter que... Vou soltar ele daqui. Ele tá com sanguessuga na boca. Pula outro pequenininha ali, ó. Vamos ver se eu consigo tirar aqui. Pera aí. Vou soltar esse sanguessuga dele. Tá liberando o bicho. Olha, soltei. Soltei nada. Vou dar um paus aqui vou, vou... Vou tirar esse sanguessuga dele. Pera aí um minuto. Oh tá no pause. Pronto gente, já soltei Cheguei o sanguístico da boca dele Vou liberar o bichinho Vamos ver se vocês conseguem acompanhar Vai lá bichinho, larga meu dedo Larga meu dedo e me traz o teu avô Pra gente mostrar uma briga bonita aí Tá bom? Vai embora Pronto, pode ir Você recuperou? Vai lá rapaz, vai embora Vai embora lindão Foi embora É isso aí gente, acompanha aí Vamos ver se a gente pega mais aqui tá Vamos ver se a gente pega mais os peixinhos bonitos aí pra gente aí Fica ligado no Dicas de Pescas aí Até mais Bom gente Vou pegar uma paradinha aqui pra tomar uma água Depois daquele peixinho bonito Roubalhinho Leva Dá uma panorâmica aqui no local onde eu tô pescando Tá? Aqui atrás do Tancredo Neves Ali atrás do Quem conhece aqui São Vicente Aqui atrás do Pé da garagem do Aviação Tá? Tem bastante atividade de peixe hoje Tá? Lua minguante Você vê muito peixe pulando e tal Mas o ataque de roubado Tá? Então aproveitar pra dar uma dica pra vocês O que que eu tô usando? Primeiro lugar, segurança Cruzar o óculos escuro Não é só por causa do sol não Que de repente você tá fazendo Trabalhando a isca aí A isca acaba batendo no seu rosto Te machucando a vista aí Te deixando cego aí É um acidente cego Boné Sim, pra proteção do sol também Se uma garateia vier pegar na Batia de trás Pegar sem querer Um arremesso horrível Pode acontecer um acidente Tá? Eu tô com três vagas Na Tô com três vagas Aqui na embarcação Tá? Tô com Ô pessoal Tem uma interrompida aqui no vídeo Não sei porquê Depois eu vou dar uma editada nisso aí É Então Eu tô com essa outra vaga aqui Tá? De ação rápida Vou colocar um gig nela Porque Com arremesso de gig Pesada essa aqui Se tornou melhor Tá? Uma vaga da Maru Uma carretinha da Maru Com uma vaga da Fremig De ação rápida E eu tô com aquela outra Que tá com um camarãozinho menor Na ponta Gig red rosa Tá? Tá com um gig red rosa Certo? Na ponta dele E Pra ver o que vai dar, né? Então vamos lá Vou tomar uma água A gente vai começar Recomeçar novamente a piscaria Pra ver Acabou de pular Uma Uma paratinha aqui do meu lado E Outra dica também Trazer uma régua, gente Traga uma régua Tá? Eu trouxe uma de 60 cm aqui Apesar de Você não conseguir encontrar Um peixe Nesse tamanho aqui Mas Eu trouxe pra medir, né? Pra que vocês virem Que eu peguei um de 30 cm E o outro que chegou a 24 cm A caixinha aqui De Isca Preparada pro ataque Uma caixinha De isopor Contendo gelo Fruta Pra gente comer Tá? E é isso aí Uma poita pra você Quando achar o seu local Você Firma o barco E vamos tentar Tá bom? Fica ligado aí Que vamos ver se a gente pega mais isca Mais peixinha na isca Falou Gente, acabei de perder um robalhinho Fui tentar mostrar pra vocês Aqui na isca Ele ficou um tempinho aqui Ainda consegui segurar um pouquinho Aí acabou prendendo Vamos ver Vamos tentar de novo Vamos lá Vamos tentar pegar o bicho Bom pessoal Tô no meio da pescaria aqui Em outro ponto de De pesca Um baiacu rapazinho Atacou Atacou a minha isca E olha que coisa incrível Peguei Esse Calma, calma Calma que vai ser pior pra você Peguei esse Bale Pelo rabo Olha só O baiacu acabou com a minha isca Que eu joguei de volta Pra tentar pegar ele de novo E o bale Tem aquela mania de De querer Ai Vai ser difícil Espera aí Mania de querer dar rabada primeiro Na isca Pra atordoar, né Vamos ver se isso Tomar cuidado com o esporão dele Deu uma machucadinha Mas ele se recupera logo E vai voltar pra água Vai lá, bonitão Bora Deu uma ferroada na minha mão Tô aqui nesse campo aqui Olha só o estado da isca Que o bague O bague não O baiacu Atacou Comeu a isca Destruiu a isca E esse coitado E esse coitado Esse bague aí Veio Bateu nele Que eu pensei que era um peixe até grande Porque pegou pelo rabo Vamos lá Vamos tentar mais um pouquinho E a gente volta Tomar mais uma água Bom pessoal O bague está correndo muito O sol está ardendo demais O peixe não está mais atacando Não está mais ativo Como estava de manhã Então a gente vai encerrar por aqui E Vamos voltar Quem sabe se der Mais tarde Pode ser que der Mais peixe Porque aí o sol baixo um pouco Os peixes voltam Ficando mais ativos Do que agora Então A gente vai encerrar A gente está aqui do lado Da rodovia de Migantes Bem embaixo da ponte O maré está correndo muito Desde que eu não gostei Aqui em um lugar onde está Está um remanso Mas eu estou apoiado Não bater mais peixe Tá Então hoje a gente vai encerrar mesmo Porque não está dando mais nada Tá Bom Agora vamos contar O que aconteceu Já teve O bague pego pelo rabo Né O baiacu que destruiu Uma isca de camarão Está aqui Acabou com a isca de camarão Que acabou pegando o bague Pelo rabo Entendi nem como Mas O certo eu acho que O bague ele deve fazer Do mesmo jeito que a piada Vai dar uma Cacessada com o rabo Primeiro Para depois Para todo ar É Seu alimento Depois ele pega E acaba comendo Bom gente Basicamente é isso Eu perdi um sapinho também O arremesso com a vara De ação rápida Quebrou a ponta Não sei O que aconteceu Estourou a linha Acabei perdendo o peixe Também O arremesso Mas Podia estar usando o sapinho agora Porque é isso que eu falo A gente nunca pode ficar só Com aquele equipamento Tem que ter um equipamento Resano Se eu estivesse com o sapinho Ou com o gigue agora Que eu acabei perdendo Podia continuar pescando Entrando na correria Nessa Maré mais corrida Podia dar peixe Como podia não dar peixe Mas É que é negócio A gente Estava perdendo a chance Então vou encerrar Se vocês quiserem Fazer alguma pergunta Para mim Meu canal aí do blog É www.rivaldoribas.blogspot.com.br Também posso passar o meu e-mail Para vocês Se quiser passar por e-mail Que é www.rivaldoribas.com.br Vou deixar o link Embaixo direitinho Inscreva-se no meu canal Que é Dicas de Peças Tá Rivaldo Ribas Aqui no Youtube Tá bom Valeu gente Até mais Fica aqui com o visual Que eu estou encerrando Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau